Olá, olá! Sábado começa a maior competição regional do país e a partir de hoje os nossos jornais, você vai ver os nossos telejornais, informação da Copa do Nordeste, hein? A gente vai fazendo um esquenta por aqui com boletins diários, lembrando que sábado a bola rola para Sampaio e Bahia, 15 para 26, aqui na tela da sua TV Difusora. A gente vai relembrar na divisão dos grupos, perguntando para você, qual o grupo que vai sair o campeão desse ano de 2022, hein? Olha só quem está aqui no grupo A. No grupo A a gente tem o Atlético da Bahia, o CSA, a Campidense, o Globo, Fortaleza, Sampaio, Sergipe e Esporte. Esse é o grupo A da competição com as oito equipes que estão aí, com os escudos na tela para você. E no grupo B, quem está no grupo B, hein? No grupo B tem Autos do Piauí, Botafogo, Bahia, Ceará, CRB, Floresta, Náutico e a equipe do Souza. Está na tela o grupo B para você da Copa do Nordeste. De onde que vai sair o campeão, hein? A gente está torcendo, claro que seja no grupo A, onde está o Sampaio Correia, né não? Vamos conferir agora a primeira rodada da Copa, que já acontece nesse sábado com duas partidas. Está na tela para você. O Sampaio enfrenta o Bahia 15 para as 6 da tarde na Fonte Nova e a gente transmite ao vivo para todo o estado esse jogão de bola. Uma reedição, a gente pode dizer, da final da Copa de 2018, quando o Sampaio saiu de lá, nos segurou 0 a 0 depois de vencer em São Luís e consagrou-se campeão pela primeira vez na Copa do Nordeste, se lembra muito bem, lá em 2018. O Bahia está considerando uma revanche esse jogo aí, né? O CRB vai enfrentar a equipe do Esporte lá em Alagoas, no estádio Rei Pelé, também às 17h45. No domingo, a rodada segue dia 23 com a equipe do Altos do Piauí enfrentando o Atlético Baiano. A equipe do Souza da Paraíba vai enfrentar a equipe de Alagoas, que é exatamente o CSA. São os quatro jogos que acontecem domingo. É, mas no meio da semana, terça-feira, tem o Náutico enfrentando a equipe da Campinense. Na quarta-feira, a bola continua a rolar pela Copa, com a equipe do Sergipe enfrentando a equipe do Botafogo da Paraíba. Esse é o jogo da quarta-feira, hein, gente? Dia 26 de janeiro. O Ceará vai enfrentar dia 1º de fevereiro. O Globo é a estreia do Ceará contra o Globo Futebol Clube, outro bom jogo da Copa do Nordeste. O Floresta é outro representante cearense. Vai enfrentar o Fortaleza na quarta-feira, dia 2 de fevereiro, ainda na primeira rodada da Copa do Nordeste. Portanto, esses são os jogos programados para a primeira rodada da competição, pegando fogo a Copa do Nordeste, hein? E a gente acompanhando tudo, tudo e trazendo boletins diários para você. Está na hora de saber como é que está se preparando o Tricolo, a Bolívia querida, o Sampaio Correia, para esse jogão de estrega da Copa do Nordeste. Assim como lá em Salvador, o Bahia teve problemas com a Covid-19, aqui o Sampaio também. A uns poucos os jogadores vão voltando, vão se recuperando, claro, e seguindo todo o protocolo exigido pela própria CBF. O Hugo Vegas está trazendo para nós como é que está os preparativos lá no Sampaio Correia, a Bolívia querida, nossa representante, nosso representante aí na Copa do Nordeste. Vamos conferir. O Sampaio segue com a preparação para as quatro competições que vai disputar esse ano. O Campeonato Maranhense, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e, claro, a Copa do Nordeste. No elenco, vários atletas chegaram para reforçar o Tricolor. E a expectativa é a melhor, né? As melhores. Acho que vim para cá muito cultivado esse desafio. Sei do preço que eu estou carregando mexer nessa camisa, sei que tem uma torcida imensa. Então, eu venho trabalhando forte, trabalhando firme, cada dia, me dedicando o máximo para que, diante dos jogos, a gente venha aproveitar as oportunidades que aparecerem para estar fazendo os gols e automaticamente estar ajudando a minha equipe sempre buscar o resultado e sair com a vitória. Além do CT José Carlos Maceira, os treinos também estão acontecendo aqui no estádio Castelão, mas com os portões fechados por conta do aumento de casos de gripe e também de Covid-19 na cidade. Na manhã da última terça-feira, mais um jogador e dois funcionários do clube testaram positivo para Covid-19 e foram afastados para cumprir isolamento domiciliar. Outros três atletas que estavam afastados já se reapresentaram. O técnico João Brigatti trabalha para definir os titulares da estreia na Copa do Nordeste neste sábado. Foram duas semanas muito proveitosas de treinamento, os atletas se empenhando ao máximo, se dedicando ao máximo. Faz muito tempo que a gente não vê um grupo tão focado no trabalho como está sendo esse grupo. Está de parabéns a todos os atletas. Vamos agora priorizar a parte técnica, a parte tática da equipe, para que a gente possa, ao longo da semana, preparar muito bem essa equipe, que a gente tem uma partida muito difícil frente ao Bahia na estreia da Copa do Nordeste. O Sampaio tem sido o carrasco do Bahia na Copa do Nordeste. Na última vez em que se enfrentaram, em 2019, o Sampaio, já sem chance de classificação, eliminou o Bahia com esse golaço de Cleitinho. Já em 2018, comemorou o título após segurar o empate na Fonte Nova e vencer o primeiro jogo contra o time baiano no Estádio Castelão. Festa bonita que a gente espera que se repita esse ano do Sampaio Correia na Copa do Nordeste. Valeu, valeu! A gente se encontra com muito mais informações em nossos telejornais aqui na Difusora, a casa da Copa do Nordeste. Aplausos 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 Aplausos